As pessoas me mandam um e-mail e sempre perguntam, Pai Francisco, como o Senhor consegue, sempre tendo uma energia positiva para ajudar pessoas, como fazer para que a sua energia não seja consumida pela energia negativa de muitas pessoas que às vezes chegam tão carregadas? Olha, existem alguns rituais que eu conheço que funcionam bem para isso, para energizar nossa casa, energizar nossa vida, enfim, os nossos passos. Esse ritual das 14 piritas firmadas nos gramas vai ajudar a sua casa com a prosperidade, vai ajudar você a ter energia, vai fazer com que a sua vida progrida e você cresça de um jeito que as pessoas vão se perguntar, como é que você conseguiu tamanho de prosperidade, tamanho de paz, tamanho de dinamismo, para alcançar o que de fato você deseja? Essa aqui é a pedra pirita. É uma pedra maravilhosa. A pirita é símbolo de prosperidade. A minha sugestão é que você pegue ou um tacho de cobre, ou uma vasilha de blusa e coloque grãos. Pode ser pipoca, pode ser canjica. Eu gosto de grãos de pipoca preta, que é essa aqui, que já é um símbolo de prosperidade. Pipoca preta vem com o propósito de trazer a prosperidade que as pessoas desejam. Coloco pipoca preta aqui dentro e pego múltiplos de 7 para colocar a pirita. Pode ser 7, 14, 21 as piritas, eu coloco com 14. E para potencializar, eu peguei esse arranjo de canela e coloquei aqui, bem no meio. Ver um arranjo de mesa, quem olha na sua sala de trabalho ou algo, o pessoal vai achar até bonito e não vai entender direito. Mas você sabe que aqui tem potencialidade de prosperidade, de paz, força e energia. Quando eu faço isso, eu sempre gosto de acender uma vela de mel, pois a vela de mel amarela tem o poder de atrair aquilo que a gente quer. E afastar para bem longe todo tipo de vibração que não é condizente àquilo que você deseja. Acenda e peça a boa energia dos mentores que proteja seu lar, proteja sua casa, proteja sua empresa. Eu não fico sem minha vela de mel, porque eu sei que ajuda. E hoje eu abri mais uma vez o baú dos meus conhecimentos para dividir com você algo que faço e que dá certo. Faça também, eu sei que você vai gostar muito dos resultados. Boas energias!